José Júnior, no Fio da Navalha, biografia do líder da FRAREC, já está em todas as livrarias do Brasil. E essa semana eu fui lá bater um papo com ele e com o autor Luiz Erlange, para saber mais sobre o livro. A mensagem principal que esse livro passa é que é possível mudar, que é possível transformar, a partir do momento que você acredita, você tem um foco. Eu acho que talvez a minha maior virtude de qualidade é o foco que eu tenho naquilo que eu acredito. Esse livro é resultado de mais de 24 horas de entrevistas gravadas, onde José Júnior conta sobre os anos à frente do FRAREC, que é uma das organizações brasileiras mais conhecidas e respeitadas mundialmente na luta pela inclusão social e cultural de crianças e adolescentes que vivem nos parais. Luiz Erlange, que é uma das pessoas que mais ajudou o FRAREC a chegar onde chegou. Me abrir para ele foi muito fácil, mesmo com as perguntas mais contraditórias e difíceis, que eu nunca respondi para ninguém. Fui soltando, fui falando, algumas vezes ele me cobrou mais um pouco, mais ênfase, mas foi tranquilo. E além das histórias como líder da ONG, a biografia também aborda aspectos da vida pessoal, uma infância, família, desafios e até alguns momentos delicados que ele passou, como, por exemplo, as constantes ameaças de morte que ele sofreu em 2013. O Júnior, efetivamente, anda no fio da navalha, porque ele trafega tanto no mundo, digamos, da criminalidade, onde ele está lá presente, fazendo mediação, tentando tirar pessoas do crime, como ele trafega no mundo da legalidade, com políticos conhecidos, tentando organizar projetos sociais interessantes. É um camarada que vive permanentemente em situação de risco. Está muito difícil, na realidade brasileira, você saber quem é o bem, quem é o mal, quem é o xerífico. A grande crise brasileira, quer dizer, não é mais nem o Júnior, o Brasil está no fio da navalha. E aí, você já leu o que você achou? Comenta aqui com a gente, deixa a sua opinião. Não esquece também de curtir aqui o vídeo, de se inscrever no canal e seguir a gente em todas as redes sociais. E até a próxima, brincadeira! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho